Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um videozinho, vocês gostando aí dá aquele like, entendeu? Gostando dos vídeos, podendo se inscrever no canal, agradeço muito. Se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho e notificações, para receber todos os vídeos que eu mando sempre, entendeu? Mostrando para você aí, eu cheguei aqui na empresa, trouxemos a máquina para cá e eu estou começando agora a fazer desmontando o motor, desmontando as partes aqui, radiador, tirar o motor de arranque para poder começar a soltar as partes ali de baixo, para poder desacoplar o motor, igual eu tinha falado para vocês, essa máquina aqui, o modelo dela é MWM Internacional, a parte de cima aqui é Internacional, a parte de baixo é MWM, entendeu? Aí depois eu venho mostrar para vocês os outros pedaços, entendeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí mostrando para vocês, um abraço, hein? Fala aí galera, venho finalizando o vídeo aí, já está escuro, está escuro, o que deu para fazer aqui foi tirar o radiador, tirar aqui alternador, motor de arranque, entendeu? Olha como está tudo cagado de óleo aqui, porque o óleo vinha pelo suspiro, o suspiro aqui em cima, entendeu? O suspiro aqui estava acoplado aqui numa vasilha lateral, aquela vasilha que está no chão lá, aí ficou difícil, aí não deu para desmontar tudo, valeu galera? Mas mostrando para vocês aí como ficou, valeu? Amanhã eu venho dando continuação aí, e vamos ver o que vai se resolver isso aqui, valeu? Vocês gostando aí? Dá uma moral, dá uma curtida lá no canal, entendeu? Podendo se inscrever, eu agradeço muito, se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante para você receber sempre a atualização dos vídeos, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, graças a Deus a gente está conseguindo a fazer, desmontar as coisas aqui para poder resolver esse problema aí do motor, valeu? Um abraço aí meu amigo, isso aí é uma JCB 3C, tá? Uma reta escavadeira JCB 3C, um abraço aí, desculpe pela imagem, a imagem está um pouquinho estranha por causa da escuridão que está aqui, um abraço aí.